Bem-vindos à terceira parte da história da DJI. Esta fase é marcada pela diversificação de seus produtos para outros nichos de mercado, como ramo agrícola, industrial, forças de segurança e salvamento, além da modernização de sua já consagrada linha de drones para uso pessoal e cinematográfico. Mas se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, recomendo que clique aqui para assistir a parte 1, que faz um relato completo da história do fundador da DJI, Frank Wang Tao. E em seguida assista o vídeo da parte 2 desta história, que relata o crescimento da DJI e sua expansão internacional. No vídeo anterior vimos os lançamentos da DJI até o ano de 2014, como a evolução dos modelos da linha Phantom e o lançamento do Inspire. Agora vamos continuar a partir do ano de 2015, que começou com o lançamento do Phantom 3. Este drone foi um grande salto tecnológico em relação às versões anteriores. Ele surpreendeu pela praticidade e pela quantidade de inovações, como por exemplo a nova câmera de alta qualidade, integrada ao gimbal de três eixos, que proporcionava imagens nítidas e estáveis. Um controle ergonômico com um belo acabamento branco brilhante, similar ao do Inspire, com suporte reforçado para celular e tablet, com sistema de transmissão Lightbridge embutido, que proporcionava um alcance de até 5 km. O novo aplicativo DJI Go, que concentrava todas as informações do voo e da câmera, transmitindo imagens em tempo real com qualidade HD 720p, possibilitando o ajuste de vários parâmetros de câmera, monitoramento dos dados do voo e até alguns comandos com apenas um toque na tela, como pouso, decolagem e acionamento do retorno automático. Outra inovação foi o sistema de posicionamento óptico e ultrassônico, que permitia o voo estável em ambientes indoor mesmo sem GPS. O Phantom 3 foi lançado em duas versões, a Advance, que tinha uma câmera de 2.7K de resolução, e a Pro, que tinha uma câmera 4K. Isso foi revolucionário para a época, pois essa resolução só existia em drones da indústria cinematográfica. Em maio, a DJI lançou o Matrice 100, que foi a primeira plataforma comercial da DJI que oferecia liberdade total para personalização, iniciando a expansão da DJI para o ramo de soluções comerciais e industriais. O Matrice era uma plataforma modular voadora, que permitia a integração de vários tipos de acessórios, como câmeras termais, multispectrais, sensores ultrassônicos e óticos para desvio de obstáculos, sistemas de transmissão e outros acessórios para as mais diversas aplicações, como inspeções aéreas, pesquisa científica, estudos acadêmicos, forças de segurança e salvamento. Ele usava o DJI SDK, que era um software de código aberto, permitindo que desenvolvedores criassem aplicativos personalizados para controlar o drone e usar os dados capturados por ele. Os avanços obtidos com o Matrice serviram como base para o lançamento das futuras tecnologias que temos hoje nos demais modelos da DJI. Em junho, a DJI lançou o Inspire One Pro, que foi projetado para atender as demandas de produtores de vídeo e a indústria cinematográfica. A principal diferença em relação à versão anterior era a câmera Zemuse X5, com um sensor maior de 4 terços de polegada, que proporcionou um melhor desempenho em ambientes com baixa luminosidade e maior profundidade de campo. Ela também possibilitava a utilização de lentes intercambiáveis, e o gimbal passou por melhorias para dar maior estabilidade. Dois meses depois, a DJI lançou o Inspire One Hall, cuja principal diferença em relação à versão anterior era o formato de gravação, que permitia aos editores uma maior flexibilidade na pós-produção das imagens. Em agosto, a DJI lançou o Phantom 3 Standard, mantendo sua estratégia de oferecer uma versão de entrada mais barata para esta linha de produtos. A principal diferença era o controle mais simples, pois ele tinha o mesmo modelo do Phantom 2, que utilizava um amplificador para o Wi-Fi, e portanto seu alcance ficava limitado a cerca de 800 metros. Além disso, ele também não tinha o sistema de posicionamento óptico e ultrassônico para voo indoor. O restante era tudo igual. Câmera HD com 2.7K de resolução, bateria com 25 minutos de autonomia e todos os demais modos de voo inteligente. Em novembro, a DJI lançou o seu primeiro drone agrícola, o Agras MG1. Ele foi projetado para pulverização de lavouras com eficiência e precisão. Ele possuía capacidade para 10 kg de produto, que possibilitava a cobertura de até 6 hectares por hora. Tinha um design robusto e resistente à água e poeira, contava com oito rotores para maior estabilidade e modos de operação inteligente com radar para acompanhar o terreno e evitar obstáculos. Ele contava com bicos aspersores intercambiáveis, para se adequar a qualquer tipo de produto ou vazão, garantindo segurança e precisão na aplicação de pesticidas e fertilizantes. Para evitar o acúmulo de poeira e líquido nos motores, ele contava com um inovador sistema de ventilação através de filtros e usava os próprios tubos dos braços para conduzir o ar até os motores, evitando o superaquecimento. O ano de 2016 começou com o lançamento do drone mais icônico e bonito de todos os tempos, o Phantom 4. Ele marcou época e se destacou pela qualidade do acabamento, que já começava na embalagem, com uma caixa branca, minimalista e elegante. Na parte interna havia outra novidade surpreendente, uma caixa protetora em EVA que também era uma bela maleta para transporte com fechadura em alumínio. Outra novidade foi seu belo formato aerodinâmico. O corpo foi totalmente redesenhado, tinha um acabamento branco polido e todos os acessórios foram embutidos no drone, como o conjunto do gimbal e o sistema de posicionamento, com seu par de sensores ultrassônicos para altura e uma novidade, dois sensores óticos inferiores para posicionamento. Ele também trouxe uma grande novidade para a época, um par de sensores óticos frontais para a detecção de obstáculos. Através destes sensores, o drone fazia uma varredura do ambiente e tomava decisões para desvio de objetos em tempo real. Os motores também foram redesenhados para dar mais eficiência e potência, fazendo o Phantom 4 chegar a incríveis 72 km por hora. Essa velocidade era um diferencial do novo modo esporte. O controle também seguia o mesmo padrão de acabamento branco polido do drone. A principal diferença em relação à versão anterior era a implantação do modo esporte na chave de seleção dos modos de voo e a base do suporte do celular, que passou a ser de alumínio para dar mais firmeza quando usado com tablet. Outro item que foi totalmente redesenhado foi a bateria. Ela tinha uma autonomia de 28 minutos de voo, acompanhava as curvas do drone e tinha um inovador sistema de ventilação com espaçamento entre as quatro células. O carregador também foi atualizado. Seguindo o mesmo acabamento branco polido, ele passou a ter 100 watts, que era quase o dobro da potência do anterior. Isso permitia carregar a bateria e o controle simultaneamente em apenas uma hora. As hélices também foram melhoradas. Com tamanho maior e novo formato para proporcionar mais sustentação e eficiência, também tinham um novo sistema de encaixe, mais rápido e seguro. Com todas estas inovações, o Phantom 4 foi considerado um drone revolucionário para a época e deixou um legado tecnológico que está presente até hoje nos demais drones da DJI. Em setembro, a DJI lançou o Mavic Pro, seu primeiro drone dobrável. Ele tinha todos os recursos do Phantom 4, mas com a vantagem de ser mais compacto e fácil de transportar. Contava com uma câmera 4K, estabilizada por um gimbal compacto de três eixos. Na frente tinha dois sensores óticos para desvio de obstáculos. Na parte inferior tinha mais dois sensores óticos e dois ultrassônicos para auxiliar na altura e no posicionamento em ambientes indoor. Ele possuía um sistema de posicionamento de satélite com dupla tecnologia, GPS e GLONASS, para garantir mais estabilidade e precisão no posicionamento. Seguindo o mesmo conceito do drone, o controle também era bem compacto e dobrável para facilitar o transporte, mas tinha um excelente alcance de até 7 km, e também contava com mais duas formas inovadoras de controle. Usando somente o smartphone, era possível controlar o drone através de um joystick virtual. Ele também possuía um outro recurso que possibilitava a execução de alguns comandos sem usar nenhum controle, apenas usando gestos. A versatilidade e a portabilidade do Mavic fizeram muito sucesso e estabeleceram um novo padrão para os drones modernos, inaugurando o mercado dos drones dobráveis e compactos de uso pessoal. Em novembro, a DJI lançou o Inspire 2. Esta nova versão do Inspire veio para consolidar este drone como líder absoluto do mercado cinematográfico profissional, pois trouxe muitas inovações desejadas pelos cineastas e produtores de vídeo. Como, por exemplo, uma câmera FPV exclusiva para o piloto, que era estabilizada por um gimbal de dois eixos com controles independentes. A velocidade máxima aumentou de 79 para 94 km por hora, e para melhorar o enquadramento em cenas de alta velocidade, foi criado o modo de voo Spotlight Pro, que identificava os objetos e fixava a câmera principal no alvo, independente do movimento do drone. Além dos tradicionais sensores da parte de baixo do Inspire, também foram acrescentados mais dois sensores ópticos na parte frontal para detectar e desviar de obstáculos até uma distância de 30 metros. O Inspire 2 também contava com sensores infravermelho na parte de cima do drone, para dar mais tranquilidade ao piloto em voos indoor. Outra melhoria significativa foi o aumento na autonomia, que passou de 18 para 27 minutos de voo, isso foi resultado da implantação do novo sistema de baterias duplas. A câmera principal recebeu novos modelos, com o lançamento da X4S, X5S e X7, que chegavam até a resolução de 5.2K a 30 frames por segundo e eram compatíveis com os codecs profissionais para produções cinematográficas. O sistema de armazenamento interno também foi ampliado para suportar estes formatos, com o novo SSD da DJI para maior taxa de bits, mas também manteve o sistema tradicional com SD Card. O Inspire 2 também possibilitou a transmissão de imagens ao vivo, isso foi muito útil para equipes de reportagem de campo que poderiam transmitir imagens aéreas diretamente do local do acontecimento em tempo real. Com todas estas funcionalidades, o Inspire 2 atendeu as demandas dos produtores mais exigentes, se estabelecendo como uma ferramenta essencial para o mercado cinematográfico. Ainda em novembro, a DJI fez o lançamento do último drone de 2016, o Phantom 4 Pro. E o que já era bom, ficou ainda melhor. A principal inovação foi a nova câmera com sensor de uma polegada que filmava 4K a 100 frames por segundo e possibilitava fazer vídeos em slow motion. A resolução das fotos também subiu para 20 megapixels e tinha o diferencial de contar com o obturador mecânico, o que agradou muitos fotógrafos. O Phantom 4 Pro também tinha uma versão Plus e vinha um controle com uma tela de 5.5 polegadas de alto brilho. Outra grande novidade do Phantom 4 Pro foram os sensores anti-colisão em cinco direções. Ele tinha novos sensores traseiros e sensores infravermelho nas laterais, além dos sensores frontais e inferiores. Esse conjunto proporcionava mais segurança no voo, possibilitando o desvio de obstáculos com muita precisão. A bateria também passou por melhoria, aumentando o tempo de voo para cerca de 30 minutos e a velocidade máxima também aumentou para 88 km por hora, e mesmo nesta velocidade ele mantinha a função de desvio de obstáculos. Estas inovações agradaram muitos entusiastas, mas também elevou este drone a um patamar profissional, transformando o Phantom 4 Pro em um drone muito versátil para satisfazer todos os públicos. Se gostou deste vídeo, deixe seu like, e não esqueça de se inscrever no canal para ver os próximos capítulos desta história. Obrigado por assistir! E aí